Um baúzinho, bora lá, próxima, e aí, já tô no grupo ainda, tô, ah, tá, beleza, bora, eu ia ter atualizado esse negócio, cara, não era assim não, não era gay? Quem? Não era. Quem que era gay? Alguém aí. Eu não me adaptei com essa, eu não me lembro que, com esse mapa aqui. Pô, cara, esse mapa aqui é o clássico. Caraca, a gente capou bonitinho da minha vida. Pô, caraca, fui desarmado, velho, não tinha nada nas mãos. Jogo buga, né, maneiro. Muita mentira, cara, ele, quando eu vou descer, ele vai, vai lentamente. Morri. E aí, ruxa, aí fica difícil. Ficam só de metrinho? Quanto mais pessoas no meio, melhor. Eu tô apertando o botão pra coisa, eu não quero ir. Mas o que, né? Sem time? Cara, o que que esse cara tem? Não sei. Esse pretinho, cara. Ele é tanque, cara. Ele é tanque, né? Toma. O cara é tanque, né? Caraca, mané, que balada. Sei lá o que fez aqui, mano. Olha lá, tem um lá. Repetindo o mesmo erro toda hora, toda hora. Alô. Tomou. Ela tava na minha linha, mano. Toma. Caraca. Não consegue, né? Mano, fica difícil só eu tentando roubar aqui o meio, velho. Pô, tem que tá atirando muito bem o cara aqui, cara. Pô, tem dois botes no nosso time, pô. Olha lá, tá travando, cara. Tá travando. Tá, fica lento assim, mano. Dá não, velho. Tá muito ruim pra me acostumar aqui. Eu tento, mano. Pelo menos eu bebei dois. Eu tento, mas não posso fazer milagre, né? Eu que taquei. 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 Aqui, o negão, o negão. Ah, e dá pra jogar com travando assim desse jeito? Ah, não, ah, não, ah, não, ah, eita, meu Deus do céu. Isso que é sacanagem mesmo, ó. Ah, na hora que eu mandei o especial. Ó, saiu fora, tá lento, ó. Pela menos. Eu acho que consegue, bora. Cara. Tá travando tudo. Não dá, não dá, velho. Não dá, tá travando tudo. Olha lá. Ó, ó. Que desgraça, viu, merda? Mas matei. Ficou pulando, mas matei. Ai, que mal no corpo. Pois é, isso aqui a gente perde. Não dá, cara. Tá travando. Perdemos. Não dá pra me jogar isso não, cara. É, você quis gravar, mano. Hã? Você quis gravar, pô? Não dá. Me, 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 me. Transcrição e Legendas Pedro Negri